Deixa eu pegar aqui o próximo. É o número 2. Gil Cleia! Você está aí? Estou, estou dizendo assim, estou amando, estão maravilhosos os áudios. Eu abri meu microfone, mas talvez você não tenha ouvido. Mas eu vou sair do palco, mas eu não estou largando. Você acha que eu vou aonde? Estou aqui. Não sei. Vai que você abduzida aí. Ah, é? Eu estou no meio. Agora tem um leitezinho aí do seu lado. Leitezinho, todo o clima de... Então, vamos lá. Eu vou sair e já coloco aqui para você. Aí é a continuação dos testes das bolhas da Cíntia. Depois vai ter uma que é só... Depois que eu testei esses vários tipos de bolha, aí é praticamente toda só com a voz do Constantino Raldiv. que foi a que eu me adaptei melhor, que eu achei que ficou... Parece que quando eu escuto a bolha, eu já estou ouvindo a voz do meu pai. Estação, o meu pai está me ouvindo? Estação, o meu pai está me ouvindo? Vocês podem reparar que vocês vão ouvir a palavra Chile um milhão de vezes, porque ele faz questão de repetir em todos os áudios Chile, Chile, Chile. Pai, aonde que você está nesse momento? Você poderia falar para mim? Sim, na fé. Amor, em céu. Pai, você não poderia aparecer para mim com a sua nave? Sim, eu não vou voltar com a minha família. Eu não preciso de ter um desafio mesmo. Qual é a minha missão aqui na Terra? Eu sou uma missão, uma nave, uma nave, um verão. Eu sou uma missão, um verão. Eu sou um milhaço, um milho. Pai, tem alguma coisa importante para acontecer a partir do dia 24 de setembro? Tentando contato com a Estação Rio do Tempo. Tiago, você está me ouvindo? Tentando contato com a Estação Rio do Tempo. Algum recado para a nossa equipe de transcomunicação instrumental? Está vendo? Ele manda recado até para a Cíntia. Continua fazendo os testes, Cíntia. O Adon está perguntando aqui, os seres interterrenos são físicos ou espirituais? Tem os dois tipos, tá? Tem os físicos e tem os espirituais também. O meu pai realmente fica no Chile? O pessoal da Estação me falou há um ano atrás que meu pai estava lutando no Chile. Que luta é essa que ele está tendo no Chile? O que vocês precisam da nossa equipe? Como que a gente pode ajudar? É, de vez em quando, no meio das comunicações, aparecem outros seres falando, né? Olha, presta bem atenção aqui. Aqui ele estava falando de uma coisa que estava acontecendo durante a batalha. Nave, minha filha, incêndio. De repente, abranja a nave. Tipo, a nave pegou fogo, alguma coisa assim estava acontecendo. Aqui ele confirma que ele estava tentando proteger, mas estavam querendo destruir a nave. Vocês verem como do lado de lá, que a gente fala, Ah, nós vamos para o lado de lá, vamos ficar numa boa, descansando. Não descansa o povo lá, também vocês vão trabalhar muito, talvez até mais que aqui. Acabou esse aqui, eu vou tirar. E vou mandar o próximo. Se a Giplex quiser falar alguma coisa, pode falar. Se não, eu já põe o outro aqui. Agora, no finalzinho, eu coloquei aqui a pergunta da Albertina, acho que em relação ao que você tinha comentado, né? Não entendi o que ela quis dizer. É a mudança astral. Também não, eu não lembro você ter comentado isso. Não, eu não falei nada, não. Então, não tem muito a ver com, né? Enfim. Deixa eu ver. Então, nós vamos ficar sem te responder, Albertina. Se ela quiser detalhar um pouco mais a pergunta. Exatamente, se ela puder explicar o que ela queria perguntar, porque não entendemos muito dentro do contexto, né? É muito abrangente, né? Mudança astral. Sim. Enquanto isso, você põe o... Ela disse que foi no... A Cíntia disse que foi no contato. Ah, que seu pai falou mudança no astral. Ah, eu acredito que seja na mudança da vibração do ambiente, né? Devido à questão desses entraves que estavam tendo, né? Sim, sim, a vibração. Mudança astral quer dizer mudança na vibração do planeta. Tá, já pus o outro aí. Se quiser colocar... Maravilha, deixa eu só... Esse aqui são pedacinhos diversos, tá? Boa noite, hoje é 15 de abril de 2023, 21 horas e 56 minutos. Aqui é a Jaqueline, tentando contato com meu pai, Flávio. Pai, você está me ouvindo? Essa frase, 3D perigo, ele já me falou muitas vezes. Ou seja, o que eu entendo por isso? Que a Terra está correndo perigo. Então, em vários áudios ele fala. Perigo, perigo, perigo. Pai, me conta o que você faz aí no Chile. Pai, você poderia me ajudar mais tarde a testar as minhas bolinhas? Você poderia fazer acender alguma das minhas bolinhas? Você tem esse poder de conseguir acender? Eu posso tentar fazer esse teste com você mais tarde? Se eu me encontro com você, o que que eu faço quando eu estou com você? Pai, você poderia comentar comigo como que vai ser essa transição planetária? Alguma coisa importante que vai acontecer? Conta alguma coisa para mim que você possa falar. Pai, de onde você está falando? Aonde que você está agora? Pai, você está em algum trabalho aí no Chile? O que que você faz aí? Eu ouvi o nome Tiago. Tiago, você está aí? Então, o meu pai, ele fala muito do cristal para se comunicar com ele. Mas eu não sei como que funciona essa comunicação do cristal, entendeu? Mas ele fala. E essa moça, que também conversou comigo pelo telegram, ela falou da comunicação pelo cristal. Mais? Como que você está, meu pai? Então, Tiago, quem é o Tiago? O Tiago, desde que eu comecei a fazer transcomunicação instrumental, ele começou a me ajudar. Então, toda vez que eu o chamava à estação, quem me atendia, na maioria das vezes, era o Tiago. Tiago, tinha algumas outras pessoas também, que de vez em quando atendiam, mas na maioria das vezes, era o Tiago. E ele era brincalhão. E até hoje, ele ainda aparece muito nos áudios e é Tiago, o nome dele. Então, eu falo que Tiago é o meu amigo da estação. Inclusive, vários outros transcomunicadores já conversaram com o tal do Tiago. Não foi somente eu. E eu... Pai, algum recado importante para mim? Pai, sent... Pai, vai, vai... Hã? Pai... Ditende. Svemi. É, ele estava falando de alguém que estava doente, mas eu não consegui descobrir quem que era. Pai, por que que você está no Chile? Olha, gente, confirma o que a moça falou. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Está com os filhos Anunnaki. Pai, por que você está no Chile? Pai, por que você está no Chile? Pai, por que você está no Chile? Você falou dos cristais. Quem usa muito cristal na comunicação é o Otto Koenig. E eles passam, ele envolve de alguma forma que o som passe pelo cristal, depois saia na caixa. E eu já vi alguns equipamentos que ele mesmo constrói ao tempo e tal, né? E nós tínhamos até pensado algumas coisas nesse sentido também. Tinha mais uma... Ah, o Gustavo estava falando do Fernando. O Fernando geralmente é pela Alfa. E o Gustavo até decidiu, quando você entrar, diz para o pessoal conhecê-lo no meu canal. Eu falei, deixa o link ali para quem quiser conhecer lá o canal do Gustavo. Ele está começando na TCI, nos primeiros passos aí, né? Então, a gente sempre fala para incentivar os coleguinhas que estão iniciando. Tem um de 20, outro de 10, outro de 19, outro de 20 e pouco. E quem está começando, às vezes, é bom sempre incentivar nas suas pesquisas, né? E o Tiago é conhecido, acho que de todos os tecistas quase, né? Eu tenho gravação com o Tiago, você tem, Cintia tem, acho que Pedrita tem. Várias pessoas têm, Tiago é bem atuante. Tem canal de investigação no YouTube que também já falou com ele. Que falou com o Tiago, né? E o Fernando. Falou com o Gustavo. Dizem que o Fernando poderia ser o falecido, no caso, esposo da Sônia Rinaldi. Ela disse que ele estava trabalhando na Alfa. Embora pode ter outros, né? Mas um dos atuantes da Alfa, que era chamada Alfa, mas acho que elas se intercalam de alguma forma, né? E você falou também, eu aproveitando a tua live, do 14. Eu acho que parece que são estações que eles dizem 12, às vezes depois falam 14, sabe? Canal 14. Eu escuto 14. 14, 19 eu escuto bastante. Eu escuto mais 12 e 14. Acho interessante, parece que eles estão passando, sabe? E que faz um sonzinho assim, acho que de repente a energia de um lugar, eles precisam fazer essa ponte. E às vezes eles falam ponte, 14, mas beleza. Agora essa parte do cristal, eu deixo para a Cintia. A Cintia que resolve o problema do cristal. Porque é ela que tem esse negócio de montar aparelho. Porque eu, meu negócio é só comunicação. Utilizamos. Às vezes as bolhas delas, faço as minhas também, do meu jeito, né? Como perguntaram sobre o tipo de equipamentos. O melhor equipamento é aquele que você se dá bem, que você consegue entender as voltas, que não tenha muito ruído para atrapalhar. Porque às vezes tem tanto ruído que você, para você limpar aquilo, para se tornar... Então eu percebi que ao longo do tempo, que a gente antes só enfiava quase os microfones no ouvido para entender alguma coisa. E nem todos entendiam. Você tinha que repetir diversas, diversas vezes. E a gente viu que quanto mais limpa for a voz oferecida, a comunicação também vem melhor. Eu tenho umas que você passou ali que são arrepiantes. A gente fica assim, como nós somos apaixonados por TCI, a gente arrepia que eu quase estava mostrando o meu braço, mas ninguém me via porque eu estava fora dali, né? Agora a próxima ali vai ser só com a voz do Raul Dive. Beleza. Você me manda, você tira essa? Não, essa daqui que já está aqui. Ah, então beleza. Então saio de tela, deixa você continuar aí. A gente, de vez em quando, dá uma partezinha. Então, essa daqui é porque os áudios estão meio fora de ordem, né? Os vídeos. Foi quando eu testei a bolha do Raul Dive pela primeira vez que a Cintia fez. Ela tinha feito primeiro essa bolha com muito reverb. E eu tenho o meu ouvido, é difícil para escutar reverb. Eu falei, Cintia, faz essa mesma bolha, mas sem o reverb. Aí ela fez a bolha e foi a primeira vez que eu testei. Boa noite. Hoje é 24 de novembro de 2022, 23 horas e 3 minutos. Aqui é a Jaqueline tentando contato com meu pai Flávio Arcari. O meu pai está me ouvindo. Tá vendo? Eu chamei o meu pai. Quem apareceu? Tiago. Contato. 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 Pai. Pai, como que é feita essa nossa comunicação? Como que acontece essa comunicação entre eu e você? Eu entendi aí que ele fala que a nave ter fone, né? É tipo, é como se a gente se comunicasse através de um telefone, mas ele fala que é censurado, então tem muitas coisas que ele não pode falar porque tem uma censura. Foi por isso que você me falou, há algumas comunicações atrás, já faz um certo tempo, que você estaria me esperando na porta da nave? É por isso? Pai, de onde que você está falando comigo? O que você está falando comigo? É por isso que você não existe. Até pouco, bastante nunca será. Gratidão, pai. Muito obrigada pelo contato. Um beijo para você. Pronto. Esse aí acabou também. Vou mandar o próximo. Próximo. Deixa eu achar aqui. Eu não posso me perder nos números, porque senão... Beleza. Próximo. Já coloca. Próximo já está aí. Se você quiser falar alguma coisa, tem alguma pergunta para responder? Já coloco. Até a Albertina estava falando que acha que é censurado, o que pode ser muito fora da nossa realidade. Eu falei assim, é possível, né? Pena, mas por exemplo, é assim, que a gente sabe que algumas coisas ainda não são reveladas, né? Mas eles falam dentro das possibilidades. Deixa eu colocar lá, adicionar no palco. E aí E aí